Começou, viu? Aí tu fica aí. Então hoje, nós vamos, vocês verão, como é que se define a área de superfície de revolução. Mas antes de definir precisamente o que é uma superfície de revolução, tá focado aqui, tá enquadrado? Eu vou calcular a área de superfície de revolução em uma situação bem específica, que é a seguinte, que vai ser útil para o caso geral. Que é a área da lateral de um tronco de cone. Como é que você pode ver um tronco de cone? Você pode construir um tronco de cone da seguinte forma. Você tem aqui um trapézio, tá? Você tem aqui um trapézio. De raio menor R e raio maior Rzão. E trapézio, tá? Formando 90 graus aqui. E aqui uma geratriz. E como eu disse, a área da lateral do tronco de cone. O tronco de cone é essencialmente o sólido obtido pela rotação dessa região em torno desse eixo. Mas eu não estou interessado no tronco de cone. Eu estou interessado só na lateral do tronco de cone. E você pode ver a lateral do tronco de cone como a superfície de revolução obtida. Superfície de revolução. Pela rotação desse segmento em torno desse eixo. Quando você gira esse segmento em torno desse eixo, você obtém essa superfície de revolução aqui. Concorda comigo? Eu estou pensando só na superfície. Que é a lateral do tronco de cone. O tronco de cone tem duas bases. Essa base aqui, essa outra base. E tem essa lateral. A lateral é a superfície de revolução obtida pela rotação desse segmento. Que é a geratriz do tronco de cone. Girando essa geratriz, você obtém a lateral do tronco de cone. Que é o que eu chamo de superfície de revolução obtida pela rotação de g. Então você tem essa superfície de revolução. E eu quero a área dessa superfície. Olha, para eu obter a área dessa superfície, eu farei o seguinte. Eu vou pegar, prolongar aqui esse segmento. Esse aqui é um segmento, tá? Está mal desenhado. Mas isso aqui é um segmento. Então eu vou prolongar esse segmento até aqui. Se você prolongar esse aqui, vai encontrar esse, correto? Aqui. E eu vou chamar... Bem, quando você prolonga, se você rotacionar todo esse segmento maior, em torno desse eixo, o que você obtém é a lateral do cone. O cone completo. O cone do qual eu tenho o tronco de cone. Está certo? Melhor dizendo. Aí eu falei correto. A lateral do cone. A lateral do cone. Tá? Do cone completo. Do cone do qual você tem o tronco de cone que você consegue visualizar aí. Aí eu vou chamar o seguinte. Eu vou pegar... chamar isso aqui de H pequeno. E vou chamar todo esse comprimento aqui de H grande. O G passa a ser só esse pedaço. Para calcular a área da lateral dessa superfície de evolução, basta que eu abro o cone. Abrir o cone é como se eu vinha com a tesoura aqui, corto e eu faço uma planificação dessa lateral. Eu abro isso aqui em cima de uma mesa. Quando eu abro, o que é que eu obtenho? Abro essa superfície. Abro a lateral do cone. A lateral do cone. Que é a superfície de evolução obtida pela rotação de todo esse segmento. Quando você pega a lateral de um cone, você corta segundo essa, vamos dizer, geratriz aqui. E abre isso num plano. O que é que você obtém? Setor circular. Você obtém um setor circular. Que é esse setor aqui, ó. Tem esse arco. Porque todas essas medidas são iguais. São iguais a H grande. Isso aqui é o H grande, ó. E eu pergunto a vocês. Quanto é que vale o arco? Qual é a medida do arco? Desse arco aqui? Não. Em torno do raio. Isso aqui não é uma circunferência? Ó. Isso aqui é a circunferência de que raio? R. Ah, raio R. Então quanto é que vale esse arco? 2 pi R. Pegue só esse pedaço aqui. Abra só esse pedaço aqui. Então você tem aqui, ó. Esse aqui é o Hzinho. E quanto é que vale isso aqui? 2 pi R pequeno. A superfície de revolução, isto é, a lateral do tronco do cone, é isso aqui que fica aqui, ó. E quem é a área de S, então? Tem-se. Quem é a área de S? É a área do setor maior? Quanto é a área do setor? Quanto é? A medida do ar, vezes o raio, dividido por 2. Então fica, tá certo? 2 pi Rzão, Hzão, sobre 2. Menos a medida desse arco, desse setor aqui. Que é quanto? 2 pi Rzinho, né? Que é o comparador 2 pi E, que é o arco, vezes o raio, que é Hzinho, sobre 2. Ou seja, isso dá pi Rzão, Hzão, menos pi Rzinho, Hzão. Mas o interessante é você achar essa área em função do raio menor, do raio menor e da geratriz. Você não tem esse, inicialmente você não tem Hzão e Hzão. Foi por construção. Como é que eu faço? É só você observar o seguinte. Veja que Para o mesmo ângulo, nós já sabemos que o arco é proporcional ao raio. É daí que sai a definição de radiano. E a medida de ângulo é radiano. Então, esse arco está para esse raio que é Hzinho. 2 pi Rzão está para Hzinho. Assim como esse arco está para esse raio. Então, 2 pi Rzão está para Hzão. Isto é... Rzão sobre Hzinho é igual a Hzão sobre Rzão. Logo... Desculpe. O que está errado aqui? Que é... Rzão sobre Hzão. Logo... Rzão Hzinho... É igual a quê? A Rzão Hzão. Daí... Você tem o seguinte. Eu quero introduzir o G na fórmula. Como eu o faço? Como eu faço? Hein? É, mas aí não vai sair o G daí, né? Se você proceder dessa forma, não vai sair o H daí. Tá? Eu faço da seguinte forma. Logo... O modo... A área de S é igual a... Pi Rzão Hzão. Aqui, ó. Menos... Pi... Tá? Rzão Hzinho. Não, é isso aqui. Não, tudo bem. Mas eu boto... Mas eu boto... Mais... Pi... Rzão Hzão. Esses dois valores não são iguais? São iguais por quê? Porque Rzão Hzão... Rzão Hzão é igual a Rzão Hzão. Rzão Hzão 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 é igual a Rzão Hzão Hzão. Então isso aqui dá uma zero. Certo? E tá faltando o quê? Menos Pi Rzão Hzão Hzão. Dá o G, ó. Que o G é isso aqui, ó. Isso aqui é o G. E o tamanho completo é o Hzinho mais o Hzão. Tá? Tá ali, ó. Aqui, ó. Né? Então isso aqui dá... Menos... Mais... Desculpa, menos não. Mais... Pi... R pequeno... G. Que eu ainda posso fazer o seguinte. Eu posso escrever isso aqui como sendo... É... Eu posso escrever isso aqui como sendo... Pi... Tá? Como sendo... Pi... Vezes o quê? 1... Pi. Eu posso escrever assim. Eu posso escrever como sendo... 2pi... Vezes... Com calma. Não fica assim, ó. Isso aqui não fica... Pi... Vezes R... Mais R vezes G. Não fica? Hã? Então eu ainda posso escrever isso aqui como sendo... 2pi... Vezes R grande... Mais R pequeno sobre 2 vezes G. Que é... 2pi... Vezes o raio médio... Vezes a geração de 3. Onde... O raio médio... É... A média... A média... Simples... Ou seja... Quando você planifica... Quando você planifica... Essa superfície de revolução... Que é... A lateral do tronco de cone... Com essas dimensões dadas... Você... Essa figura tem como área... A área... De um... Retângulo... Que retângulo? O retângulo... Cuja base... É 2pi... Vezes o raio médio... E cuja altura... É a gera 3. Entendido? Essas duas figuras... Têm a mesma área. Claro que isso aqui não é um retângulo. Tá? Mas a área dessa figura... É a área desse retângulo. Então... Que fique gravada aí. Tá? Quando você tem... Um tronco de cone... Um... Vamos pensar assim... Você tem aqui... Essa geratriz... R raio... R grande... R pequeno... R grande... E tem essa geratriz... E você... Obtém... A superfície de revolução... Rotacionando... Aquele segmento aqui... Então você tem a super... Essa superfície de revolução... Essa... Quem é? A área de S... É 2pi... Vezes o raio médio... Vezes o quê? A geratriz... Tá? Foi o que eu demonstrei... Foi o que eu demonstrei... Para vocês... Agora vamos... A situação geral... Qual é a situação geral? A situação geral é a seguinte... Sejam... 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 A e B reais... Com A... Menor do que B... F... F... Uma... Função... De classe... C1... Em A B... Com... F de X... Maior que é igual a zero... Qualquer que seja X em A B... E essa... E essa... A superfície de revolução... A... A... Superfície... De... Revolução... Obtida... Pela... Rotação... Pela... Rotação... Do gráfico de F... Ao longo do intervalo A B... Então... O segmento do gráfico de F... Na aula passada nós aprendemos a calcular o comprimento disso... Né? Hoje... Vocês vão aprender... Como é que se calcula... Bem... Vocês vão definir... O que é a área da superfície de revolução... Obtida pela rotação desse segmento... Em torno... Em torno... Do eixo... Das abcissas... Que é o eixo Y igual... A zero... Então como é que eu obtenho isso aí? Tá? Como é que eu obtenho... A... Área... Dessa superfície de revolução... Vamos fazer um... Um esboço... Dessa superfície de revolução... Perfície de revolução... Ela é obtida... Né? Ó... Como é que é essa superfície de revolução? Ela é obtida assim... Você tem... O A... O B... O B... E você tem... A sua... Superfície de revolução... A sua superfície de revolução não... O gráfico de F... O gráfico de F de A até B... Aí você vai fazer o seguinte... Vai rotacionar só o gráfico... Quando você rotaciona o gráfico... Você descreve no espaço... Uma superfície de revolução... Não é o sólido... É só uma superfície... Associado a essa superfície... É claro que você tem um sólido... Essa superfície... É a lateral desse sólido... Que sólido? O sólido obtido pela rotação... Dessa região... Sólido para o qual... Você sabe calcular o volume... Você tem a forma... Para calcular o volume... Mas aqui não... Aqui eu estou interessado em quê? Em... Definir... A área da superfície de revolução... Estou obtida pela rotação... Do gráfico... Que é... Só isso aqui... Ó... Tá? Estou interessado só na... Ok... Só na casca... Tá? Só na superfície... 19 minutos... 19... Encerra e começa a outra... Que controlou... Com Manu... A Cunho... Ca lacuna...